O bairro Bela Vista é esse bairro que o doutor Anchieta organizou muitas obras em pavimentação, iluminação em LED, tem até asfaltamento também por lá. É um bairro Bela Vista que agora, com certeza, quem vem ao bairro Bela Vista vê que mudou constantemente. Tiago, pelo que você vê lá no bairro Bela Vista, faltam obras de pavimentação em poucas localidades lá, né Tiago? Exatamente, a gente estava dando uma saga agora que eu saio de casa e fui dar uma olhada na questão do... Tem uma parte da Bela Vista que pode fazer uma parte do saneamento e a gente vem trabalhando muito esse ano todinho para a gente achar uma solução para algumas casas que são lá embaixo. A gente não achou ainda queda para essas casas para fazer o saneamento básico, para construir uma caixa de tratamento. Então eu fui lá, tive com o bairro da Reginaldo das Pedreiras e a gente achou uma localidade lá. A gente vai construir outra caixa de tratamento para tentar atingir essas casas que ainda não pegaram saneamento. Acredito que o Carnaíba já tem mais de 80% da zona urbana saneada. Então isso é um avanço muito grande, né? A gente sabe que saneamento também é saúde turma. Se a gente for pegar aí o número da Bela Vista, de pessoas que adorciam, tinha a mente na questão do saneamento e pegar agora os novos números da Bela Vista, tenho certeza que isso aí já está bem avançado. O Carnaíba se preocupa com saúde, com educação, com saúde e tudo. É um governo de qualidade.